Eu vou então agora falar com a Dona Maria de Fátima, ela que é devota do Pai Eterno da cidade de Campinas, em São Paulo. Bom dia, Dona Maria de Fátima. Bom dia, Pátria. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Amém. Dona Maria de Fátima, tudo bom com a senhora? Vou falar também que eu tô com Deus, né, mas eu não estou, Pátria. É uma dor muito grande. E o que é que dói no seu coração, Dona Maria de Fátima? Eu acredito que a senhora já ligou um outro dia pro nosso programa, não foi isso? A gente já falou outro dia, eu lembro da sua história, dessa luta, dessa batalha que a senhora... E é dois, eu tenho dois. Um que agora saiu de casa, tá construindo família. E ela, né, foi internada, ficou seis meses internada, tá aí... E hoje, como ela tá, Dona Maria de Fátima? Acho que faz vinte dias que ela tá... Acho que faz vinte dias hoje que ela tá limpa. Mas, assim, praticamente internada que vem de casa, mas quando ela sai, é aquele medo que fica dentro da gente, dentro do coração do meu marido, a gente pega a localização onde ela tá, que ela tá com faculdade. E trabalhar, por enquanto, ela não pode, né, porque se ela pegar dinheiro, você sabe onde ela vai, né? Então, a gente fica assim. E a família tudo fugiu da minha casa. E a família não tem mais ninguém. Eu só tenho ela aqui em casa, meu filho que é deficiente, e meu marido, de Deus, só não tem mais ninguém. Eu queria mudar daqui, fazer um outro bairro, aí, por toda a comunidade. E, mas só, então, eu não sei, ir pra um asilo com meu marido, eu não sei o que eu faço. Hoje, eu tô tão doida, tão machucada. Dona Maria de Fátima, sem sombra de dúvida, para uma mãe, é muito doloroso ver a sua filha chagada, né, por essa dependência, por esse vício. Mas, vamos pedir ao Pai Eterno que, de fato, ele possa curar todas as feridas, né, que esse vício, que essa dependência provoca na vida da sua filha. Para que ela possa encontrar, né, o caminho que conduz, que a conduz a uma experiência de libertação. E que essa experiência de libertação não é somente dela, mas de toda a família. De toda a família que será liberta com a graça do Pai Eterno dessa situação. E que hoje a senhora possa sentir a presença, o conforto, a ternura de Deus a lhe envolver e a lhe dar forças, né. Eu queria que a senhora hoje se sentisse abraçada por Deus. Que esse abraço possa ser, de fato, confortador, encorajador, para que a senhora possa não desanimar. Que a senhora possa lutar. E, com certeza, a senhora vai ainda ligar para aqui, para o nosso programa, dizer, Padre Jadeilson, eu alcancei uma graça em minha vida. Minha filha está liberta dessa dependência, desse vício. Deus quiser, meu filho, Deus quiser. Tá bom, Dona Maria de Fátima. Vamos colocar a sua filha e a senhora daqui a pouco diante do Santíssimo Sacramento. Tá bom? Um grande abraço. Deus lhe abençoe. Amém, eu também, Deus lhe abençoe. Amém, amém.